Cadê ele? É você que recicla, meu príncipe. Fala pra mim, como é que eu reciclo o item? Reciclar, como é que eu faço? Valor de venda. É... Ah, é assim que recicla? Recompõe. Pronto, reciclei, mano. É... Como é que eu ganho gema? Eu reciclei, gente, eu fiz merda, mano. Acho que eu fiz bom, né? Falar com quem aqui. Quem? Mano, acho que eu reciclei as armas que eu ganhei, né? Pra ficar mais difícil, tá muito fácil. Eu reciclei um cinto? Mentira, mano. Cabeça e destrua-o. O rei esqueleto morre hoje. Preciso encontrar a estrela cadente. Isso, vai, vai. Cadê meu cinto? Caralho, meu cinto é uma bosta. E aí, como é que eu vou pro rei esqueleto? Onde é que ele mora, mano? Na catedral, né? Opa, calma aí. Dá pra eu explorar mais aqui, que eu não tinha explorado. Não dá nada, tem porra nenhuma. Vá para a passagem de Leoric. Eita, pô. Já veio direto aqui? E aí, tio? Vá até a catedral nível 2, através da porta ornamentada. Vou. Nossa. Ai, a porta ornamentada é da hora, hein, mano? Mariana, brea plus sub. Saraiva, brea plus sub. Otávio, brea plus 4. Muito obrigado, mano. Boa noite, meu lindo. Quatro meses aí. Mais um pouquinho pro urbuzinho nascer. Com o incêndio sem esse sistema maravilhoso. Obrigado, mano. Uh. Catedral nível 2. Desça pela catedral. Desço. Ai, urubuzão. Vambora. Cadê o rei? Cadê seu rei esqueleto? Jamponês morto. Nossa, agora três horas até eu achar o rei esqueleto, né? Deixa eu botar a cor... Calma, a gente já não veio aqui? É um lugar exatamente igual que a gente veio. Não veio aqui que o mapa tá fechado, né? Ai. Bárbaro melhor que tudo. Bárbaro, mano. O que é bárbaro? Olha a skill. Ah, gente, não vou olhar, não. Tô com preguiça, mano. Meu Deus, espera. Abra plus 21. Uh-huh, uh-huh. A porra. Nossa, ele é muito forte. Um insecuto. Desça pela catedral, mano. Pelo 12. Cara, tá upando rápido, né? Gente, tem um monte de gente tomando time-out aí por causa de livro. Nem sei que livro é esse não, mano. Boa tarde. Olha que bonito. Morreu. O livro tem história? O livro tem história? Cara, não vi livro, gente. Me desculpa, mano. Teu problema de atenção, cara. Não vi livro nenhum, mano. Nenhum lugar, velho. Infelizmente. Uh, baúzão. Eu vi, hein? Hora de testar minhas habilidades. Ah, pô, esse fogo no chão é de quem? Ah, esses esqueletos são fortes, hein? Uh. O bicho ainda explode. Ceroulas? Coifa? Coifa não é um bagulho que você botar na cozinha pra não ir fumaça, mano? Eu vejo que eu peguei de bom aqui. Aí, ó. Peguei um pertoral. Uma bosta. Ó. Uma bosta também. Dá menos dano. Só dá mais armadura, mano. Habilidades ígneas causam 5% de dano. Nem sei o que é uma porra de ígna, mano. Não sei o que é ígma. Não sei só o que é ígma. Ígma eu não sei não, mano. Se quiser pode aumentar a dificuldade. É, pode mesmo, mano. Não dá, cara, pra aumentar a dificuldade, mano. Sem antes começar um novo jogo. Como assim começar um novo jogo? Eu tenho que aumentar no menu? Ah, eu não vou sair do menu, não. Tá bom, difícil, gente. Não sei que vocês têm esse negócio de dificuldade, mano. Tô feliz, mano. Ah, porra! É o Hanna. Fontana. Uh. Eu nem tô mudando, cara. Cadê se eu tô mudando? Minha vira cura sozinho. Por quê? Agora eu tô tomando dano. Vai explodir! O que não é fogo? Vai explodir também, mano. O que é que tem aqui? Eu vou explorar tudo antes de descer, mano. Dozembreia plus 2, Hardaxe plus 14, ele é o Breia plus 3. Muito obrigado. Eu tenho a tia da Blizzard, cara. Minha tia saiu da Blizzard, infelizmente, mano. Queria ter minha tia da Blizzard, não vou mentir, mano. Daí ela ia me deixar meu personagem a nível mais alto. Aumenta a dificuldade pra ter emoção? Cara, eu não quero emoção, cara. Se você quiser jogar no mais difícil, daí você cria o seu personagem e você bota no Hardcore Ultra. Daí você fica feliz, mano. Porque eu vou jogar sim. Tô feliz, cara. Caramba, mano. Eu não aguento mais ver os caras pra aumentar a dificuldade, velho. Tá bom, chat. Não tô ligando pra dificuldade. Amor legal, cara. Tá bom. Já já eu vou morrer. Tá fácil agora. Já já piora. Né? Nossa, o rei tá ali no meio, hein. É nada. Quem que é aquilo ali? É o rei? Leoric? Nossa, eu matei todo mundo ao mesmo tempo. Não é não, cara. O rei Leoric já morreu. Quem é você? É um guerreiro. Ah, tá. Ajude o guerreiro. O cara quer também matar o rei esqueleto? Todo mundo tá atrás do rei esqueleto, mano. Ah, mano. Sai esqueleto. Sai esqueleto de dentro do baú. Como é que o bicho mora dentro do baú, mano? Escaleto. Servo de jundar, mano. Nice, nice, nice. Ó o cara... A estrela cadê, hein? Precisamos nos apressar. Aonde que ele... Morreram. Peraí, só as armas. Tá aqui? Tá aqui? Se você procura o rei esqueleto, terá que passar por jundar. Não há razão para lutarmos sozinhos. Jundar? Acredito que não. Uma lança forte ao meu lado pode ser útil. Deixa eu ver esses itens que eu peguei aqui. Oh, peguei um anal, mano! Nossa. Monge. Anelzinho é bom, hein? Uhum, uhum. Eu não tinha, né? Um anel, gente. Pelo amor de Deus, mano. Aventureiro morto. Tá gostando do joguinho? Eu tô, cara. Porra. Ai. Só a verdade, mas legal do que eu achei que fosse ser, viu, mano? Gostosinho. Gostosinho. Dublagem boa. História interessante. Quer dizer, caiu uma estrela. Eu tô atrás aqui, né, mano? Mas... Gostei, cara. Eu vou gostar disso. É, eu também vou, eu acho. É o que eu tava falando. Ah, porra! Acabou o poder arcano, mano. Olha isso! O Steelzão não morre, mano! Ah, deve ter gostado. Não tenho poder arcano o suficiente. Cara, esse sepsis é imortal. Vamos, tio! Morreu. Intenseita do desafio. Não sei o que é isso. Uh! Eu vou perder 1% de dano. Ah, cara! 1% de dano é nada. O bagulho é lendário, mano. Nem é lendário essa porra. É raro. Eu gosto de coisa rara, né? Eu vou usar só pra ostentar mesmo. Né? O que que é o link do Faustão, mano? O que que é o link do Faustão, mano? Fica escrevendo assim, gritando. Chat, não clica no link do Faustão. Senão você vai escrever tudo grande. Hum. Eu cliquei e não consigo parar de falar assim. Não, não. Ai. Vocês são loucos, mano. De clicar no link do Faustão, mano. Hum! Olha o Jundar aí. O culto é a minha irmandade agora, Gorda. Os poderes aos quais servimos governarão o mundo. Por favor, me perdoe. Minha visão foi elevoada pela magia do culto. A traição não pode ser perdoada. Uou! A porra! Obrigado por sua ajuda. Eu o ajudarei em sua caçada ao Rei Esqueleto. Hum! Mas com uma condição. Hum! Se acharmos os tomos sagrados da minha ordem, eles são meus. Hum! Concordo com isso. Mas eu gostaria de dar uma olhada neles. Então vamos em frente. Lutar contra o Rei Esqueleto. Ah, sempre o de bárbaro. O Templar é um feroz guerreiro. Armado de escuro e armas corpo a corpo. Você quer que o Juntários... O Templar se junte a você? Cara! Ah, eu quero! Vai, mano! Não custa nada, mano. Deixa o cara aqui comigo. O cara quer curtir a vida. Vamos deixar ele curtir comigo, né, mano? Ah, vocês tudo clicaram no link do Faustão, né, mano? Liga o botão esquerdo para acessar a tela do seguidor. Uh! Seu seguidor aprendeu uma habilidade. Clique o botão esquerdo na habilidade para selecioná-la. Cura. Cura você e o Templário. Isso me servirá bem. Ah! Bem escolhida. Concede regeneração de vida, inimigos. Obrigado por me ajudar a enfrentar a escuridão. Dá para eu botar a arma dele? Dá para eu dar umas armas para ele? Se eu quiser dar um espadão para ele aqui, mais pica, mano. Caralho, irmão. Você é foda. Olha o que eu faço com você, mano. Vou te deixar pica. Mais pica que eu. Porque esse daqui é melhor que o meu, mano. Deixa eu ver, mano. Na verdade. Não, pode ficar com você mesmo. Pode ficar com você. Toma esse capo aqui, ó. É, toma. O que mais que eu vou botar no meu Templário? Ah, tá bom, né, mano? Ele pode usar esse daqui? Não. Tá bom, né, mano? Catedral nível 4. Caralho, mano. Acaba nunca essa Catedral, velho. Maribriar pelos 26. 26 meses que eu não esqueci de renovar o Prime. Eita porra. Arqueiro Esquelete. Nós somos invencíveis, mano. Somos muito invencíveis, eu diria. Olha os tomas ali. Ai, que frio que eu tô por causa do ar, mano. Ai, vou desligar. Vou aumentar. Nossa, que arco gelado, mano. Vai zerar Diablo? Príncipe. Ainda não vou te dizer essa pergunta, tá? Ainda não vou te dizer sim. E também não vou te dizer não. Eu vou te dizer apenas uma coisa. Talvez. A culpa foi de Lazarus. Eu tenho certeza. Ele tomou a atenção completa do rei e sussurrou magias negras em seu ouvido. Fazendo-o crer que Esperi estava prestes a atacar. Por medo de contradizer o arcebismo. Os conselheiros de mente fraca concordaram e nos enviaram para a morte certa. Não entendi nada, mano. A parte 1 estava lá em cima. Eu sempre quis lutar contra alguns desses. Mentira que eu não entendi porque eu não vi a parte 1, mano. Porra! Eu não vi, cara. Tem problema de visão. Não, ai! Ainda não. Preciso de poder arcano. Ah, gente, consegue. Caralho. E agora para eu achar a parte 1? Eu não vou achar nunca, né? Muito bom. Ai! Bom, pegamos o nível... Ó, tornado de energia, hein? Cara, agora o bagulho está ficando louco, hein? Revocação. Está ficando louco porra nenhuma. Minha vida não abaixa, mano. Sei lá porquê, velho. Muito estranho isso, né? Não está mudando, velho. E aí, esqueletinho. É, jogo é gostoso de jogar, cara. Nossa. Eu não vou trocar minhas skills, não, mano. Está dando certo, né, mano? Em time que se ganha, não se mexe. Vou manter assim. Ah! Ah, esse cara é do bem. Desculpa, irmão. Então você quer saber o que eu aprendi. O que eu sofri. Que assim seja. Caralho, irmão. Achei que você era do bem. Vai correr para onde? Em Loigor, o louco. Peguei alguma calcinha aqui, mano. Caralho, calcinha dá boa, hein? Perdeu um pouco de recuperação. E essa daqui? Vou perder 4% de dano? Não, não quero perder dano, velho. Pelo amor de Deus. Uhum, uhum. Não começa com essa porra de nível. Mano, o chat é desesperado, né? Toda vez que eu upar e liberar uma skill nova, os caras vão ficar no desespero, né, mano? De eu ver. Chat, eu jogo assim. Eu olho, eu tenho preguiça. Daí, daqui uns 2, umas 2 horas eu vou ver a skill nova, mano. É mó trampo, mano. Eu preguiça. Eu quero só jogar, matar o Rei Lacaio. Não, mentira. Não é o Rei Lacaio o nome dele. Esqueci o nome, mano. Daí, já, já eu olho a skill, tá ligado? Eu sou mais... Uhum. Pega, pega. Aí, onde? Ah, eu abri o caminho pra porra do Gollum. Goblin. Ah, tá. Ele morreu, né? Nossa, ele dropou muita coisa, velho. Eu falei Gollum, é Goblin. Uhum. Estou só esquentando. Tá, ó minha vida. Perdi vida agora, hein. Não tenho poder arcano o suficiente. Gameplay tá mudando agora. Não tá Easy Game Brasilia, mas não. Tá um pouquinho só de Easy Game Brasilia. Nossa, a criança passou correndo. O cara deu logo uma espadada, né? O que eu peguei de bom? Nossa, eu peguei o chapéu do Gandalf. É uma bosta, caralho. Ombreira? Nossa, que bosta. Espadinha? Não, não. Espadinha. Eu vou botar no meu guerreiro, né, meu guerreiro? Pelo amor de Deus. Você merece uma dessa, né? Dezoitão? Pelo amor de Deus. Sabe o que você merece também, meu príncipe? Uma calcinha nível 6, mano. É isso? Não, por nada. Eu que agradeço. Um anal... Não, vou botar em mim. Uhum. É, você vai ficar sem no momento. Vambora. Pô, joguinho gros... Joguinho bom? Né? Carambolas. Joguinho agradável, mano. Vai ficar sem anal por enquanto. Você é louco, cara? Que isso? Pelo amor de Deus. Cara, mas o rei esqueleto tá enfiado no... Ah, é aqui. Chegamos. Não, mas calma. Vou explorar o resto do mapa, né? Tomar vergonha na cara. Vamos explorar pra cá. Aí, ó. Não, tá todo mundo te vendo. O que você acha, né? Chat, eu vi o negócio, o livro. Tá, vou pegar. Calma, pros desesperados, né? Calma. Tá, eu vi o livro. Tô só matando os bichos pra ninguém cortar a minha audição de livro. Vou pegar o livro. Quando voltamos de nossa derrota em Esperia, meu rei deu pouco de sanidade que lhe restava. Hum. Foi tomado pela raiva, amaldiçoando-nos pelo prédio de eles. Com todo o pesar de meu coração. Eu não entendi o final. Tava muito baixo. Vou falar a verdade. O rei que ele tá falando é o rei... O que ele é? Era o Leoric? Vocês não esperavam por essa, né? Ah, porra. Dá pra colocar legenda, mas eu já botei legenda em tudo. Preciso demais, poder arcano. Eu não botei legenda? Olha, eu tomo bonito, mano. Tô porra nenhuma. É... Som. Aí, ó. Legenda do diálogo de missão e legenda do vídeo. Não tem mais legenda. Tem? Barra de vida de monstro. Número da barra de vida. Número de cura. Número do dano. Não. Por enquanto eu vou deixar sem. Tô com preguiça. É... Tem como, gente, botar esse negócio, esse negócio? Pros livros, não? Ah, tá. Uma pena, né? Tem aqui T, né, mano? E aí, família? Ainda não. Ah, tá. Caralho, já? 14? Cara, a gente tá quase zerando, mano. Pois é, ninguém esperava. Foi muito rápido. Já estamos nível 14, não são 70? Porra! Meia bomba já do caminho. Não? Esse é o boss final? Mentira. Jura mesmo? Uns 10 minutos, então? Caralho, nem foda, hein? O que que eu liberei aqui, vai? Armadura gélida? Oxi! Cara... Mano, esse cara eu gostei porque ele é tipo um Frost Mage do UOL, mano. Ele tem Frost Nova, tem Frost Armor. Bom demais. Eu cliquei sem querer, não era pra clicar, mas beleza. Onda de força. Eu tentei contar quantos nós já matamos, mas perdi a conta. Esse tá estornado, vai. E aqui, Estilhaçar. Vamos botar esse Estilhaçar que eu gostei, mano. E aqui, Torrente Arcana. Olha lá, mano. Não, eu gosto do Raio Gélido, é bom pra caralho, mano. Lâmina Espectral. Peto Glacial. Esse daqui é bom, hein, mano? Não, eu não vou usar essa lâmina ainda, depois eu testo, tô com preguiça. Já equilibrou alguma coisa? Evocação. Reduz o tempo de recar... Reduz todas as recargas em 20%. Nééé, néé. Gostei, assim. Nossa, esse furacão... Já achei o quê? Uma bosta. Néé? Quanto tempo dura minha armadura glacial? Como é que eu vejo? Nossa! Nossa! Cara, gostei do bruxinho, hein? Tá, achei esse buracão. Uma bosta. Agora, mano. Modos aonde acha esse jogo? Cara, esse jogo é da Blizzard, cara. Battlenet, mano. Na Battlenet que você acha esse jogo. Por apenas, eu não sei quanto custa, vou falar a verdade. Porque eu tenho há muito tempo. Não sei quanto é que custa. Gente, não... Não gostei de buracão, vou ter que trocar. Eu gostei dessa daqui de gelinho. Essa daqui eu gostei. Nossa, essa daqui é pica. Vocês não esperavam por essa, não é? Pior que até que o buracão é bom, hein? É nada, é uma bosta. Dá 50 conto? Eu não sei quanto é que tá, mano. Eu tenho esse jogo há tanto tempo, velho, que eu comprei. Vocês lembram que eu já falei que eu queria jogar ele em live? Tipo, há muito tempo, eu acho. Então, eu comprei nessa época. Eu não lembro se eu comprei, ou se a Blizzard me deu, pra falar a verdade. Porque a Blizzard me deu, eu nem lembro se eu comprei, mano. Faz muito tempo, mano. Faz, tipo, mais de um ano, eu acho. Uns dois anos. Tá, tamo quase explorando o mapa inteiro, hein? Meia bomba, mano. Né? Você ganhou. Pior que eu acho que talvez eu tenha ganhado, mano. Eu nem lembro, velho. A Blizzard é... É love, né, mano? Os caras me dão várias coisas, velho. É, Bruno Bréa Plus 4, Revolta Bréa Plus E7, Missinha Bréa Plus 2. Uhum. Me deu vontade de jogar Diablo. Cara, eu estou achando, ó, uma bosta. Mentira, né? Tá legalzinho, mano. Nossa, eu só tô achando as roupas do meu cara muito feias. Eu espero que em breve eu tenha umas roupas mais da hora, mano. Não tô gostando, velho. Tô muito feinho. Tenho umas roupas mais pica. Eu nem tô parecendo um feiticeiro foda. Nem ser um feiticeiro, né, mais? Porra, mano. Ah, tava testando o negócio. Tá pra transformar as roupas na mulher? É que pra transformar as roupas na mulher, eu tenho que fazer transmog, né? Pra fazer transmog, eu tenho que conhecer o item que eu queira transformar, não? Eu ainda tô nível baixo. Eu nem vi muito item da hora. Bom, falta só um cantinho ali, daí a gente vai pro cara, hein? Eu acho, né? Que é o cara, nem sei, mano. É isso mesmo, é? Então, daí, mano, é só... Transmog é só late game. Bem late game, né, mano? Quando você já tem tudo, daí que você... Você deixa... Você faz teu set do jeito que você quer, daí você transmoga, né? O que você acha bonito, mano. Agora, no começo, nem vale a pena. Você fica trocando muito de item. Esse furacão, ele aparece onde, mano? Nossa criança, mano. E aí, tio? O que vocês tão fazendo aqui? Ah, porra! Esqueleto pra caraca! Nossa, muito esqueleto aqui, mano. Mano, eu não gostei desse furacão, não. Falar a verdade pra vocês. Não gostei. O dano dá essa porra. Não fala dano quanto dá, mano. Só mostra depois. Libera um furacão que causa o quê? Que o caos. Entendi. Tinha que falar o dano, né? Por que não fala o dano? Ai! Mano, que susto, velho. Eu tô tendo visão, mano. Eu juro que eu vi um bagulho aqui como se tivesse um gato no meu quarto, mas não tinha gato nenhum no meu quarto, mano. Nossa, velho. É a segunda vez que acontece isso hoje. Tô tocando louco. Mano, eu tomei um susto, cara. Não tem nada no meu quarto. E eu me assustei. Nossa, mano. Tumba! 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 Chate! Chegou o nosso momento. Nós vamos... Nós vamos matar aquele cara, mano. O rei gelado. Peguei algum item foda. Pronto, explorei tudo. Não sei por que eu explorei tudo. É porque eu gosto, mano. Vai demorar um pouco ainda? Caralho, o cara me deu spoiler, mano. Eu louco aqui criando expectativa. E o cara acabou com a minha expectativa. Puta! Tem um lugar que eu não fui ainda, mano. Ixi, não vamos agora não, mano. Nossa, mano. Tem muito lugar pra eu explorar aqui, cara. Eu adoro exploração. Olha. Ah, não. Tem muito não, mano. Calma, tem muito não, né? Só aqui que falta. Eu não gostei desse mapa do Tab desse jogo. Não consegue mexer, parece. Eu sou incompetente, gente? Porque você aperta o mapa... Só que eu não consigo controlar o meu personagem, né? Esse idiota... Ele mexe o mapa em vez de controlar o personagem. É que dá pra controlar o personagem com o mapa, né? Eu não sou incompetente. Sou... Talvez eu seja, né? Não dá. Deu ruim, né? É que dá, né? Matheus Reapolos 10, Zeldrick... Ai. Reapolos 8. Dona Bu, Reapolos 3. Ah, nossa. Uma pessoa que prevê o futuro. Joga uma partida de xadrez com alguém que lemente. Quem ganha? Os criminosos na sua terra. São julgados por um magistrado e atirados na prisão. Que curioso. Em minha ordem... Cara, já fizeram essa pergunta, mano. E a gente chegou à conclusão... Mentira, nem lembro qual foi a conclusão, mano. Cara, o cara que prevê o futuro vai ganhar, né? Não, não dá empate. O cara que vê o futuro vai ganhar, mano. Porque o cara que vê o futuro já vai prever o que o cara que lê mente leu. Entendeu? Então, teoricamente, ele estaria lendo a própria mente, mano. Pra saber o que o cara que lê a mente leu da mente dele. Por quê? Porque ele prevê o futuro. Então, ele lê a mente do cara que lê a mente porque ele prevê o futuro. Entendeu? Então, é isso, mano. O cara que lê o futuro ganha. Quer dizer, o cara que prevê o futuro ganha a partida, mano. Né? Se bem que o cara que lê mente... Vai ler a mente do cara que tá prevendo o futuro. Então, ele vai ler a mente do cara que prevê o futuro e vai estar prevendo também o próprio futuro. Puta que pariu. Cara, essa pergunta é difícil, mano. Essa pergunta é difícil, mano. Acho que não... Realmente, daria um empate, mano. Não é agora que para pra pensar, mano. Clica na espada. Caralho, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu nem cheguei perto ainda, mano. Meu Deus. Calma, meu príncipe. Nossa, velho. Vamos com calma. Cara, eu mal vi a espada. O cara já queria que eu clicasse na espada. Eita porra. Você ousa trazer o calor da vida ao meu sefúlculo? Não! Não ousa, não! Nós o destruiremos. Filho do irmão. Eu quero clicar na espada agora, mano. Fique longe dele. Cabe a mim carregar este fato. Que a morte lhe traga a paz da sanidade. Traidores! Mesmo pela morte, o exército de capturas obedecerá ao rei. Mesmo que vocês não façam. Ah! Ah! Entendi nada. Quem que matou ele, mano? Foi o cara lá que... Foda que aquele lá era o boss, né? E eu saí correndo do boss pra clicar na espada. Pra ver o que que ia acontecer, né? Eu não sabia que ia aparecer o boss na minha frente. Cadê ele? Não dá nada, mano. Cara, esse furacão é uma merda! Preciso demais poder arcan. Precisa, muito. Poder arcano, cê precisa. Nossa senhora, mano. Troca o furacão! Puta merda! Não dá pra trocar no meio do combate. Gente, meu poder arcano acabou. Até não tá mudando, velho. Tô entendendo, mano. Ah, eu tenho que quebrar os arque... Os pilar, mano. Olha lá, velho. Pilar ativado, mano. Quebrei os pilar... Porra, nem era o boss ainda, mano. O que que era o boss? Era fake news. Tá, agora eu consigo trocar esse furacão que é uma bosta, mano. Onda de força, mano. Onda de força é bom. Eu gostei, mano. Caiu na bait. Cara, eu jurava que era o boss, mano. O cara só mandou... Não vir ninguém vivo aqui. Furacão é bom. Quando você upar ele, vai ficar muito forte. Ah, mas no momento ele tá fraco, né, mano? Ele é tipo uma assopradinha. No momento vale mais a pena o meu arregaçador aqui, sei lá o nome. Olha as caveirolas. Tem que treinar o pulmão pra sair o furacão. É, mano. Que aranha que foi de furacão bosta, né? Quem que é você? Olha o diário do Leoric. Acabamos de chegar em Tristra e admito, estou decepcionado. Este lugar é um fim de mundo ocupado por camponeses e um monastério caindo aos pedaços. Não é lugar para o rei de Canduras. Eu não consigo imaginar porque Lázaros insistiu tanto em trazer a capital para cá. O cara se acha só porque é o rei de Canduras, mano. Tome bosta de cidade também, mano. Troca o nome da tua cidade em vez de falar da nossa aqui, caralho. Respeita a Tristan, mano. Tristran, sei lá como é que fala. Canduras, mano. Fala sério? Eu liberei alguma coisa? Não sei não, né? Uhum. Uma moléstia fétida se abateu sobre a mansão que agora chamamos de lar. O jovem Albrecht parece estar gostando da nova casa, mesmo na ausência de seu irmão Weidan, que partiu para se tornar um guerreiro. Talvez eu esteja apenas sofrendo de um desequilíbrio de humores causado pela recente mudança de clima. Talvez seja isso. Encontre a cripta. Eu achei a cripta. Achei ali na esquerdinha. Não vou entrar na cripta ainda não, gente. Quero dar uma explorada. Acabou a explorada. Olhamos tudo já, mano. Porque o Alan está jogando o Diablo. Cara, porque a Blizzard está me pagando 20 milhões para jogar Diablo, mano. Aí eu falei, ah, mano, então eu vou jogar, né? É mentira, Tantos, que alguém acredite, né? É porque... Eu fiquei com vontade, cara. Jogar ou Diablo ou Path of Exile. Daí eu estou começando com o Diablo. Talvez um dia eu jogue o Path of Exile também, mas no momento o Diablo acho que é mais relax. Tipo que está do Rei Esqueleto. Hum! Você jamais me derrotará! Você foi derrotado no instante em que se entregou a loucura. Hum! Mate os retornados. Ué! Não estou vendo nenhum retornado, mano. O Path of Exile é o melhor que Diablo. Cara, que Diablo, mano. É um jogo mais, acho que... Como posso dizer? Mais fácil, talvez, mano. Né? Quero curtir a história só. Eu só fiquei com vontade de jogar um Action RPG, velho. Falar a verdade. Depois que eu joguei a Demon... A Demon, não. É a Demon, né? Do 2. Daí eu fiquei com vontade, mano. Eu nunca tinha jogado o 3. O Path of Exile é um bagulho mais tryhardzão, né, mano? Eu estou afim de jogar também. Eu quero muito jogar. Acho que eu vou jogar primeiro o Diablo, depois o Path of Exile, mano. Ui, ele aí. Vou botar a coroa na cabeça dele. Botei. E aí, querido Leoni? Vai, 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 vai. Vai com graça pra cima de mim. Machado de... Eita, porra. Ele cai na minha Frost Armor. Ele cai na minha Frost Armor. Congela! Congela! Como é que eu sei que eu estou de Frost Armor, mano? Tipo, eu sei porque está mostrando o meu pé ali, né, mas... Não tem um, sei lá, mano, um indicador que ela está ativa? Ou ela está sem... Ah, aqui mesmo no ícone está mostrando, não? Ah, agora que eu vi. Ah, bom saber. Tá, porra, o dano que eu tomei agora. Eu não usei poção até agora nesse jogo, mano. Tipo, usar apertando o quê? Porque você pega a poção no chão, né, mano? Imune. Caralho, velho. Não para de vir esqueleto. Caralho, tiozão. Morre, não? Chamou os primos. Nossa, mas essa armadura demora muito para quebrar, mano. Olha a minha vida, olha a minha vida. Olha o inúvio de óbito. Morreu. Conquista, o fim do Halo. Eita, ganhou uma conquista, mano. Caralho. Adentra a câmera desolada. Aumenta a dificuldade, vai melhorar os drops. Cara, eu tá no máximo... É, foi o que a gente viu lá. Filho do Monarque? Filho do Monarque? O filho do Monarque? O Monarque tem filho? Caralho, mano. Finalmente, a cratera. Vazou. Hum. Uhum, uhum, uhum. O reinado do Monarca das Trevas. Ali é um portal, eu posso abrir ele? E aí, a estrela cadente. Caralho, é uma pessoa que caiu? Foi, mas o que? Aquilo é até uma cantada, mano, do anjo. Eu era. Lembro-me de cair. Então, quem é você? O que faz aqui? Não sou o senhor. Acho... É, acho que vim para dar um aviso. Hum. As trevas... As trevas estão chegando. Eu tenho que... Não me lembro. Acho melhor levar você para a cidade. Deckard saberá o que fazer. Quem? Retorna a nova Tristan. Vamos. Tristan, Tristan. Mano, é um trava-língua essa cidade, né? Tristan, Tristan. Tem que ser... Ih, vai ter cutscene? Oh! Eu viajei tanto. Apenas para descobrir que a estrela cadente é um homem. Quem é ele? Por que veio para cá? Ele não lembra de nada. Mas Deckard pode ter as respostas. Será que ele tem as respostas, mano? Quem? Ratox, obrigado pelos 100 bits. Alan, tem o Cetro para ir no nível das vacas. Se quiser, vamos lá. Já que não lembro esse sub, lembro dos meus bits. Valeu, Ratox. Eu não vi seu sub, mano. Cadê, mano? Deixa eu ler o sub que eu falei. Timberjack, Bré-Polos 8. Fersivo, Bré-Polos Sub. Sr. Totaim, Bré-Polos Sub. Magonte, Bré-Polos 100 bits. Esse furacão é da Brizard? Eu lá vou saber, mano. O Gosever, Bré-Polos 6. Lara, Bré-Polos 10. Leandro, Bré-Polos 5. Darksão, Bré-Polos 18. O Diablo é muito delicioso jogar e assistir. Nostalgia pura ver esse game. Cara, falar nostalgia de ver Diablo, mano. Sendo que eu nunca joguei, mano. Eu não tenho nostalgia do Diablo 3 que eu não joguei, mano. Essa é a minha nostalgia agora, mano. Ele não entendeu? Eu não entendi. Nossa, eu entendi agora, meu Deus! Da Brizard, Brizard, Brizard. Nossa, furacão, vento, Brizard. O que é você? O que é você? Acho que sou um guerreiro. Trago notícias graves, mas não consigo me lembrar. Sua mensagem pode ser a nossa salvação da ruína iminente. Eita, ganhei um galho. Puta que pariu, uma varinha foda. Vou botar minha varinha na mão, mano. Oia! O que mais que eu peguei aqui? Vamos identificar essa porra. Uhum. Vamos identificar o machadão. É... 30... O que é esse daqui? Caralho, 5.5! Vamos botar esse daqui. Esse daqui eu vou botar no meu brother. Meu templário. Uh! Habilidade nível 15. Investida. Vamos meter uma investida aqui. Isso me servirá bem. Não! Não! Por quê? Porque você tá de escudinho? Então tira o escudinho e bota o machado. O templário só pode usar lanças de uma mão, massas... Puta que pariu. Ele não pode usar machado de duas mãos lendário, velho. Isso vai ajudar. Porra, cara incompetente, mano. Tem alguma coisa... Ó, esse machado aqui é mágico, mano. É melhor que a espada. É nada. E essa varinha aqui, mano? Da enguia. Hum. E aí, chat? O que eu faço, mano? Eu vendo os itens ou eu desestabilizo eles? Olha essa daqui. Nossa, mas eu vou perder dano, velho. O que adianta? O que eu vou perder dano? Né? Desmantela? Vou desmantelar, então, mano. Não, isso daqui... É isso mesmo, né? Tá, tem alguma coisa melhor que o meu? Não, acho que não, né? Guarda alguns itens no baú. Mas pra que eu guardar um item que eu não vou usar, mano? Ai, me deixou com medo. Por que você falou isso? Porque ele é lendário. É o executor, mano. E esse pau dourado aí... Você viu, Whisky? Você viu? Brilha no escuro, mano. 3%... Ah, mano, eu não vou... Eu não vou trocar isso ainda, mano. Ai, nem dá dó de desmantelar os bagulho, mano. Sim, sim, deletei. Foda-se. Bem que eu tenho 25 mil, cara. Caralho, é tão fácil ganhar dinheiro nessa cidade aqui, velho. Esses itens são muito raros e caros. É, deve ser mesmo. Calma. Ah, cara, desmontei tudo, velho. Foda-se. Quem vive de passado é museu, mano. Já fiz e não vou trocar. Conte-me tudo de que se lembra estranho. Todos os detalhes. A queda. O fogo. Uma espada muito poderosa. Era parte de mim. Mas partiu sim em três fragmentos quando eu caí. Nós precisamos recuperar os fragmentos. Eu creio que, se consertarmos a espada, poderemos restaurar a sua memória. Os caprinos estão enlouquecidos nos campos. Será que a espada tem algo a ver com isso? Claro, claro. Assim como os mortos levantaram-se ao redor do estranho, os fragmentos da espada enlouqueceram os caprinos. Os caprinos não ficarão no meu caminho. Eu pegarei a espada. Lógico que vai. Armadura blindada, mano. Lá para os campos da miséria. Onde é que fica esse lugar aí, mano? Ah, para cá, mano. E esse meu brother aí vai ficar andando comigo para sempre? Ainda bem, eu gosto dele. Campos da miséria. Aqui no Brasil? O que é no Brasil, gente? Já esqueci. Ninho de peste. Ai. Irmão, ele está morto. Está morto nada. Nova entrada. Eu consegui seguir o morcego carniceiro de volta ao ninho. O que vilães devem ser. O próprio Ninho é o organismo bicho. Um morcego adulto modificado por magia negra. Porra. Não tenho mais dúvidas de que as forças demoníacas corromperam essas coisas. Pesca selvagem. Ai, ponto alto. Guerreiro do clã da lua. E aí, família? O campo da miséria. Ah, é o Brasil mesmo, né? É verdade, mano. Só se for é um ninho de morcego humano. Quer dizer, humano não, na verdade. É um campo de morcego. O que é isso aqui, roxo? Ah, é meu amigo. É tipo, é um cara que cria morcego. Ah, tem uns bichos que não morrem, né? Farinha. Ah, nem vale a pena pegar. Spectro Arbóreo. É um ente? Vasculha o covil dos Krasar. Agora vai três meses pra eu achar o covil dos Krasar, né? Ó o ouro aqui, mano. Cara, se eu tivesse com o cara lá, mano, você ia pegar o ouro sozinho. Então, mano. Mas, porra, não ia combinar com a estética da minha gameplay se eu tivesse com um parceiro, tá ligado? Ah, porra, mano. Mago é roubado, é. É igual no Outriders, né? Eu era roubado também lá, né? Ah, toma vergonha na casa. Ah, velho. Que isso? Ah, tinha uns bichos pica aqui, mano. Congelei. Anel sortudo. Cara, mas essas poções que dropam é muito quebrada, mano. Nossa senhora, mano. Eu já não tomo dano, velho. Os caras me dropam as poções. Não é não? As poções é quebradaça. Gente, tô quase nível máximo já, né? Bem perto, eu diria. Cajado longo. Deixa eu ver o que eu peguei aqui de bom, mano. Olha esse anel aqui. 10% de ouro extra dos monstros. Porra, sempre bom, né? Ah, porra! Eu vou perder resistência, mas eu vou ganhar 15% de dano. É que eu tô com essa porra que é uma bosta, né? Eu preciso de um orb melhor. Será que vale a pena usar um cajadinho? Ah, não, mano. Eu vou ganhar dano, mas eu vou perder o resto. Eu nem preciso de dano. Tá todo mundo morrendo tão rápido. Amém. Ah, bom! Gente, já estamos no nível 16, velho. O que é isso, mano? Estamos quase zerando mesmo. O que é isso aqui? Dilatação temporal. Gente, realmente tá quase zerando. Que absurdo isso. O chat tá puto com o chat. Por que o chat tá puto com o chat, chat? Vocês tão puto com o chat. Os chats tão cheitos. Puto com o chat. Diablo 3 é fácil, ainda mais jogar com o personagem da temporada. Cara, pior que o meu personagem não é da temporada, não. É da temporada, gente, o meu personagem? Não, né? O meu personagem é normal mesmo. Eu não queria ir da temporada, mano. O que é isso aqui? Ah, tá. Eu não queria ir da temporada, porque eu nunca tinha jogado, né, mano? Eu falei, ah, não, mano. Vou tirar da temporada, não. Spectre Arbóreo. Me falaram que tu vai virar madrugada jogando. Vou, vou. Tá louco, cara. Eu nem vou jogar mais depois de hoje. Ou talvez vá, né? Não sei, mano. Acho que a gente vai jogar amanhã, hein, mano. Amanhã, eu jogo Dark Souls mesmo. Eu queria jogar Hunt. Vou jogar Hunt e Dark Souls. O que se eu não jogar Dark Souls e jogar só Hunt? Não, Hunt. Queria testar o Hunt, mano. As coisas novas. Vai jogar off que eu sei? Cara. Se eu for jogar a campanha inteira, eu vou jogar aqui no live, né? Não vou jogar off, mano. Quando vai ter noitada, quarta, velho. Quarta vai ter... Oh, quarta vai ser bom, hein. E quarta vai ser Devour. Aquele joguinho de terror. A espada do estranho. Alan ficou viciado no diabo. Bora virar noite. Cara, pior que, mano... Tô com sono, velho. Não sei por qual motivo. Ali tinha um caminho, mas não vou pegar ainda, não. Tô com sono e... Gostei. Cara, gostei. Achei bonito. Eu tô com fomo. Eu tô com sono e fome. Não como. Fomo? Sono e fome, velho. É isso que eu tô, velho. Ah, eu quero comer porcaria. Eu queria comer um hambúrguer bem podre, mano. Nossa! Mas não vou. Não vou porque... Faz mal, mano. Cara, faz tempo que eu não como hambúrguer, hein. Acho que tá na hora de eu pedir um, mano. Vocês não esperavam por essa, não é? Nem um pouco. Eu comi uma pizza maravilhosa. Nossa! Faz isso, gente. Pelo amor de Deus. Tô aqui com fome, mano. Eu vou comer arroz, feijão e frango, provavelmente. Uma saladinha, né? Pra falar que eu sou fitness. Uma saladinha pra dar aquele grau. Nossa, mas... Nossa. Eu queria mesmo um hamburgão, mano. Não vou mentir pra vocês. Eita, porra. Achei uma dungeon aqui. Será que é o covil dos casar, mano? Hum! É o covil dos casar, mano. Irmão! Ninguém esperava você falando isso mesmo. Depois das últimas 77 vezes você falou isso. Realmente. É até meio... Nossa, abismado. Olha o covil dos casar, mano. O que é isso aqui? Comida, mano? Pizza de Toscana e portuguesa. Nossa, velho. Eu comi a fácil. Uma de portuguesa, mano. Uma de calabouca também. Nossa senhora, velho. Nossa, que delícia, velho. Pela madrugada, cara. Tá louco? Tá um negócio desse, ó? Louco. Hum! Olha os caras... Quem que é Magda? Murico e o Vidente. Que lâmina? Quem é você para pegar o que é meu? Seu? Acho que você está enganada. Ela é uma fada. Ela é minha agora. Eu sou Magda, líder do culto. Muito bem. Puta, eu pulei sem querer. Eu pulei sem querer porque o bagulho caiu em cima do café. Porra! Caiu em cima do teclado o negócio do café, mano. Daí pulou, caralho. Eu fui pegar café. Ah, mano. Pô, obrigado pela dica, mano. Nice. Mano, eu fui pegar café, cara. Daí grudou o bagulho embaixo do café, onde eu boto o café em cima. Acho que é porque eu botei o café molhado. Daí sujou. Sujou não, grudou. Porque secou. Sei lá, mano. E daí... Eu fui pegar carma em cima do teclado, mano. Café molhado. Puta, é verdade, né? Café já é molhado, se você parar para pensar, né? É verdade, né, mano? É verdade. Café já é molhado, né, mano? Que bagulho louco. Uh, olha lá. Você viu? Uma chance de glória. Peguei de bom aqui. Nossa, peguei uma espada foda para o sem, meu primo. Ai, só que o microfone. Peguei uma espada foda. Esse vai me ajudar. E peguei uma armadura também. O que é essa porra aí? Foda-se, mano. Esse anel aqui. Vou botar um anelzinho para ele também, mas não sei se está aqui. E cinto. Opa! Cinto bom, hein? Para nós. Vamos botar esse nele. É bom, né? Agora a gente pode ir embora, né? Aqui tinha um caminho, mas... Leve o fragmento até o K, hein? Quem? Bora, né, mano? Julio Brébulos 2. Sinister Brébulos 2. É a Ratox Brébulos. É a Ratox. Você falou que eu não lia seu sub, mas você deu sub só agora, caralho. Lógico que eu não leio seu sub, né? Você mentiu para mim? Falou que eu não tinha lido... Ah, velho. Mentiu para mim na cara dura. O que é esse espelho aqui? Coleção. Ah, tá. Campos dos... Campos dos... Eita, pô. Uma missão aqui. Eu estou perdido. Os demônios tomaram a minha fazenda. Essa é a deixa para você ir embora. Essas terras são tudo que a minha família tem. Tadinho. Não posso fugir. Ninhos de peste destruído. Não, eu ajudo o cara, né, mano? Ai, alto. Como é que tá? Oh, estou quase upando de novo, hein? Ah, pô, quanto mouguers. Ainda não. Ainda sim. Pronto. Salvei a família dele. Carra de foice. Eita, puxamos uma. Seria o Alan jogador de LoL? Cara, eu sou um dos melhores midlaners do Brasil, né? E a DC. As famílias de Tristram não morrerão de fome, graças ao que fizemos aqui hoje. É verdade. Olha, ganhei dinheiro, hein? Nice, nice, nice. Bom, eu posso voltar para lá ou posso continuar explorando aqui? O que eu faço? Alto, alto. Eita, porra. Liberei coisa para ver, né, mano? Olha, tem outra caverna ali. Mas se a caverna for... Se eu meter um TPzão... Eu volto daqui? Ah, volto. Acho que é bom. Eu acho, né? Eu tive que arrancar o primeiro fragmento de uma bruxa chamada Magda e seus lacaios loucos. Tio Deckard, esses parecem ser os cultistas das trevas que você mencionou. Então... Muito bem, Lea. Você prestou atenção. Estranho. Alguma dessas coisas reaviva sua memória? Eu não lembro desse culto, mas eu prescinto uma sombra muito mais poderosa, guiando-os. E que eu ganhei uma besta? Aí, aí, qual que é a minha missão? Magda me provocou, dizendo que o próximo fragmento da espada caiu onde apenas os anciãos caminham. Pode ser o templo inundado próximo à Mata Infecta. Eu lembro quando você me contava histórias sobre ele, tio. Isso mesmo, Lea. O templo era o lar dos Nefalem. Nefalem. Lea, seu conhecimento pode ser essencial. Você precisa ajudá-lo a recuperar o fragmento da espada. Os Nefalem eram humanos antigos com poderes fantásticos. Olha o templo inundado. Conta a lenda que eles travaram uma terrível batalha próxima ao templo e que os fantasmas deles lutam até hoje. Gente, quem que... Eita porra, é sombreira que eu peguei, mano. Nossa, eu quase vendo sem querer. Calma. 41 de armadura, mas aumenta tudo meu, mano. Primária. Mais vindo de inteligência. Reduz a regeneração da vida de 3. Reduz as cargas em 4. Melhor que a minha, mano. Vou botar no meu parça. Essa daqui, porque ele merece, né, mano? Um bagulho esse. É, você merece pra caralho, mano. Pelo amor de Deus. Porra, desveletei tudo. O lixo de um herói. É... Eu tenho aqui, ó, o templo inundado. Pô, mas eu já tinha um portal lá. Onde é que é o templo inundado? Nossa, é longe, hein? Mano, eu vi alguém perguntando se eu ia jogar Pokémon Snap. Eu vou jogar sim, cara. Só que quando lançar, né? Dia 30, semana que vem. Eu não controlo. Isso soa... Perturbador. É. Só aconteceu algumas vezes na minha vida. Sempre quando eu estava em perigo. Alguma coisa cresce em mim. Não, não. Bom, eu... Não sei. Ah, pô, o tamanho da árvore. Essa caverna aqui é o quê? Ele morreu há pouco. Aquilo que o matou deve estar por perto. Ah, irmão, eu vou entrar. Foda-se. Pô, viu dos Vorgazos, mano? Foda, mano. Joguei demais no 64. Cara, Pokémon Snap era muito bom, mano. Eu gostava pra caralho. Tô curioso pra ver esse novo, como é que vai ser. Ah, o foda desse novo é que eu não conheço metade dos Pokémon novos, né? Né? Isso que é foda, mas... Mas vai ser da hora. Uhum. Tem magia nova? Mentira, tem nada. Magia nova. Tudo que é sagrado. Você vê aquele inimigo ali? Calma aí. Deixa eu pegar esse daqui. Ah, porra. Agora eu tô tomando. Não tenho poder arcano o suficiente. Caralho, esse cara é pica. É o Kaurik, o defenestrador. Caralho, esse cara aí foi forte, hein? Nova poção de vida. Agora só existe um tipo de poção de vida. A poção de vida agora restitui. Eu não li o que restitui. Deve restituir alguma coisa muito boa. Não é, mano. Eu não sei o que é que restitui, gente. Queria muito saber, mano. Ah, porra. Estou esperando. Cara, agora eu tô começando a tomar um dano, hein? Antes minha vida nem mexia. Agora ela tá... Mexendo. Anel do urso. Não sei o que tá acontecendo, mano. Dinheirão. E aí, tiozão? Saltador emburracado. Tudo bem que eu peguei, mano. Já tinha jogado esse jogo? Não, cara. Primeira vez que eu jogo, mano. Nunca tinha jogado o 3. Só joguei o Diablo 1 e o 2. O 2 que eu joguei bem mais que o 1, na verdade. Nunca gostei muito do 1, pra falar super a verdade. Como que eu já entro lá? Esse daqui eu nunca tinha jogado, cara. Eu tinha jogado a demo dele na época só. Calma que tem um outro caminho aqui secreto, hein? Que caminho é esse aqui, mano? Calma mesmo. O cara é muito lento. Não tem como pegar uma moto, gente, nesse jogo? Esse cara aqui demora muito pra andar, cara. Nossa Senhora, mano. Saquim, men. Brea por uns 10. Fala ali em A. Ando meio sumido, pois estou trabalhando. Bom, amo seu trabalho. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível. Beijos e abraços pra você e pra Maitê. Obrigado, Saquim. Bom trampo pra você. Valeu mesmo pelos 10 meses. Babei, mano. Gleison, Brea por um ano também. Pô, viu o nível 2. Ué, acabou? Nossa, achei que tivesse acabado. Motosol no fim do ato 7. Eu sou o invencível. Opa, hein, mano? A você todas as glórias. Gente, eu estou quase zerando, cara. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Cara, os caras estão me dando muito dano agora. O que é isso? Bruxo do receptáculo. Nossa. Aperta F1. Ai. Já, já. O que o cara falou? Aperta F1 que você vai ter pet pra... Cara, eu não quero usar o pet, porque o pet fica muito feio, mano. Fica um bichinho que não tem nada a ver aqui, mano. Eu tenho umas asas, eu tenho um pet, eu tenho... O que mais que eu tenho, mano? Ai. Vocês ousam me atacar? Pois é, mano. Vai quebrar a vibe, tá ligado? Da gameplay, mano. Aperta muito demais tempo. Muita coisa acontecendo, mano. Muita coisa. Cargra, mastipresa. Quem? Cargra... Cargra? Ah, o bicho entra embaixo da terra, mano. Vai explodir. Puta que pariu. Eu consegui entrar dentro do bagulho. Morreu. Horda do leão. Ô, eu peguei um monte de item pra você dar uma olhada, mano. Cara, mas tem muita coisa pra curar, né? Toma. 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 Isso aqui é coisa secreta. Ah, é pra voltar. Bom, fizemos essa caverna, eu acho. Pelo menos eu acho, né? Uhum. Fala, não terminou o green down. Cara, não terminei green down. Sabe por quê? Então, mano. Nem eu sei, pra falar a verdade. Alguma coisa aconteceu, mano. Eu só não lembro o quê, velho. Eu não lembro. Eu queria muito lembrar. Eu não lembro o que aconteceu. Ele foi pra gaveta. Cara, alguma coisa aconteceu, velho. Deve ter lançado algum jogo. Tá ligado? Eu peguei de bom aqui, mano. Nossa! Eita, livro! Nossa, agora eu tô com um livrinho na mão, mano. Esses anéis, 19 de vitalidade. Qual que é o outro anel? 10% de ouro extra, mais 8 de vida após cada abate. E esse cinto aqui, mano? Nossa, menos 6% de dano. Cê é louco. 19 de vitalidade. Né. Gostei do meu livrinho na mão, mano. Agora sim. Eita, porra, o bichinho do dinheiro. Nossa! Deu nem tempo. Nossa, mano. Eu tô com fome, hein, clã. Será que vai dar pra eu pegar esse tempo inundado aí, mano? Tu vê as skills novas que eu peguei também. Sai fora, tio. Nossa, eu tô com muita fome, mano. Zeca, ele irou o pagode. Vai pelos skins. Ainda não. The little pagode? Ainda não. Não! Cara, mas meu amigo tá dando muita bala, velho. Não tem nem graça. É ali o tempo inundado. Não, calma aí, mano. Vou pelo menos liberar o mapa aqui. Pelo menos liberar o mapa aqui, né? Tenha respeito. Alô? Alô? Deixar o mapa bem liberadinho, né, mano? Joga Outlet 2 no modo insano. Saquei, cara. A vida já é insano o suficiente, mano. Quero jogar no fácil. O modo insano. O cara tá louco, mano. Né? Mapa não salva. Toda vez vai ter que abrir. É maldade, né? É maldade. Então pra que que os caras fazem o mapa, mano? Se eu vou ter que ficar abrindo o mapa toda hora? Pelo amor de Deus. Acho que não sei se vai dar pra gente... Fazer o templo inundado, hein? Daí você vai perguntar... Por que você orava? Uma fome da desgraça. Tá chegando a minha hora. Oh, já são... 11 horas. 11 horas. Moinho antigo. Você aí, socorro! Eles vão matar minha amiga. Vamos? Os latrões vão matar minha amiga se não fizermos alguma coisa. Me solte daqui e veja você mesmo. O que eles querem com a sua amiga? Ela se chama Sasha. E é a filha de um fazendeiro que eu conheço. Calma, é a filha da Xuxa? O que os latrões querem? Que se chama Chaça? Que se chama Chaça? Minha paciência está se esgotando, moleque. Eu jurei segredo. Solte a garota. A relíquia é dela. É difícil. Você acredita mesmo na palavra desse vigarista? Então está bem, seus idiotas. Nós mataremos vocês dois. Vai mesmo. Morreu todo mundo. Ah não, tem mais bandido, mano. Você não vai escapar da... Ah porra, é o Nigel. Nigel. Decolator. Cara, eu estou perdendo vida agora, hein, clã. Agora os caras estão baludos. Morreu. Isso não acaba aqui. O resto da guilda vai encontrar você. Ah, que guilda, cara. Você nem tem guilda. Vai mentir logo para mim, mano. Falar de guilda. Aqui está a relíquia, meu amor. Eu escondi como você pediu. Meu pai está suspeitando de nós. Mas nada disso vai importar depois que nos casarmos. Vai ser logo, não vai? Claro, minha querida. Logo, logo teremos uma vida calma cuidando da fazenda e fazendo pivetes. Quer dizer, filhinhos. Mas antes eu preciso vender esta relíquia. Para isso, eu preciso viajar com o meu amigo aqui. Você quer me acompanhar? Ah, não conheço o tiozão. Sim, é claro. Você tem cara de quem entende tudo de merda. Vamos lá, mostre o caminho. Caralho, o cara meteu o louco, mano. Com o meu amigo aqui, nem... A rei é falsa. Deus, isso eu devia ter imaginado. Parece que você precisa de ajuda e eu não estou nem um pouco interessado em ficar aqui. Nossa, o cara meteu o fake news, mano. Bonito. Jack Sporro. É o Jack Sporro, não é, mano? É mesmo? Ah, aí está. Quem que é você? Mas e a sua noiva? Noiva? Eu lá tenho cara de bom partido? Ah, meu nome é Lyndon. Hum. O Vigarista é um trapaceiro letal que impunha armas de longo alcance de duas mãos. Uh. Dá para eu templar, meu... Dá para eu trocar o templário pelo Vigarista. Não, no momento não. Estou com preguiça. Deixa eu ver o que é. O que os tombos dizem sobre o templo de Alarico não é muito encorajador. O que essa gema faz? Aumenta o dano crítico. Não, Elmo. Mais 10% de ouro extra. Não, não vale a pena não, mano. Bombeiras mágicas, botinha... Nossa, uma bosta. Olha, tem um espírito. É o Alaric. Ah, esqueci de ver as skills, né? O que liberou aqui de bom? Armadura tempestuosa. Não, é uma bosta, uma bosta, mano. Ô, porra, não era para fazer isso. Equiliberou aqui. Dilatação temporal. Fratura o tempo e o espaço na área alvo. Retardando os inimigos ao seu redor. Enquanto você... Onda de força. Todos nós fazemos o que é necessário. Gostei desse, hein? Deve ser da hora, mano. E aqui? Torpor. Hum... Cara, esse daqui é bom, hein? E esse daqui, o que tem, mano? O que eu liberei aqui? Eletrocusão. Você que é? Lança um Rai encadeado. Pô, parece ser bom, hein, mano? Não, armadura eu não quero, não. Nova. Canhão de vidro. Hum... Não, eu preciso de nível 20, mano. E aí, família? O que que tá rolando aqui? Você deve ser Alaric, o guardião. Meu tio Deckard me contou sobre a sua vigília eterna neste lugar amaldiçoado. Eu pensei que fosse um mito. Você é um Nephalei? Não, não existem Nephalei há mais de mil anos. Ah, mais um mito. Você deseja entrar neste templo? Mas só os Nephalei podem fazer. Se você recuperar as chaves das tumbas ao redor daqui e usá-las nos portões, verá quem e o que você realmente é. Venha aqui. Erverei a ponte para que você possa passar. Que ponte, mano? Cara, agora... Mano, eu adoro... Os caras gostam de tumbas, né? Procurem as tumbas dos postos mais adiante. O repouso do guerreiro e a clíptia dos antigos. Nelas se escondem as chaves do nosso templo sagrado. Cara... O cara podia abrir a porta pra gente, né? Recupere a foco da honra do repouso do guerreiro. Recupere o foco da luz da clíptia dos antigos. Um mortale de antiga maldição. Pai deste bosque. Ai. Carnissal. Estou esperando. Cara, fora que agora gasta... Quem que é esse? Que isso, velho? Os caras viram... Arqueiro retorno. Os caras viram espectro, mano. Nossa, gasta mana pra caralho. Gente, me ajuda aqui. Eu chamava essas criaturas voadoras de morte alana. Morte alana. Criativo, né? Nossa, é uma bosta esse skill. O que que eu fiz? Nossa, eu tenho que trocar a runa. Que bagulho horrendo, mano. Eu esgurmito os caras pra longe, mano. Eu não gosto de esgurmitar os caras pra longe. Ai, tá muito alto, Jesus. E aqui, aqui é uma das criptas. Nossa, gente. É muito ruim, mano. Não gostei. Olha. Não vale a pena esgurmitar os caras pra longe. É só isso? Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Vocês não esperavam por essa, não é? Não. Atiremos essas feras em pedaço. Fantasmo escurecido. Essa música é boa, né? Eita, pô. Me deu o fear. Caralho, velho. Para de me deixar com medo. Nice. Morreu. Tem mais um. Eita, olha. Não acaba, minha mana é infinita. Grimório sorrateiro. Meu jogo favorito com meu cara favorito. Caralho. Se meus bandidos, mestres, me vissem agora. 19. Nossa, mano. Mas upa muito rápido, velho. Que isso? Destravou. Lâminas de fogo. Calma aí, que eu preciso trocar. Eita, liberei mais uma. Impacto explosivo. Liberei todas as skills. O que eu tinha que trocar mesmo? Isso daqui. Não, era isso daqui? Era, isso daqui é uma bosta. Não gostei. É uma bosta. Deixar sem. E o impacto? Nossa, que bosta também, hein? Vamos na cripta dos antigos. Ainda não. Eu sou fantástico. Parece meu tempo de criança caçando artefatos perdidos com o tio Deckard. Nossa. Cara, são louco. Vai com calma. Cara, eu tô muito bom nesse jogo, né? Acho que dá pra eu virar pro player dele, em vez do Rocket League. Né? Acho que eu nasci pra jogar ele, mano. Só ficar apertando o botão, mano. Aí, ó. Cara, você acha invencível? Estou esperando. Eu tenho que fazer nada. Aperta. Zorra, o condenado. Meu Deus, minha vida! Relaxa, me curei. Me larga, eu vou morrer! Seu louco! Gente, eu quase morri, mano. Vocês viram? Gente, calma, eu peguei muito livro. Cancela, cancela, cancela. Eu peguei muito livro, eu não consegui prestar atenção. Qual que eu tinha acabado de pegar? A mais recente. Gente, é esse daqui. Não, é esse daqui. No reino oriental do Qigistão, eu ouvi rumores de guerreiros a caro, chamados cruzados. Cancelado? Cancelei. Apesar dos nativos não saberem muito, eu consegui deduzir que a Ordem foi fundada há 200 anos. Logo após Harkis, levar seu exército de paladinos para o oeste. Tá, tá. Mas esses cruzados foram para o leste, em uma missão completamente diferente. Putz, eles foram atrás de quem lá no leste, hein? É, esse daqui. Aperta e botou errado. Nós estávamos confiantes de que escaparíamos de quaisquer armadilhas que os antigos houvessem criado para os ladrões de túmulos. Mas os cadáveres de meus amigos dão testemunha de nossa estultice e arrogância. O que é estultice? É, cara. Às vezes, a vida é louca. Cadê, você viu pela primeira vez? Eu quase morri, mano. Richards, quebra... Richards, Richards, Richards... Nossa, vai vir um monte de bicho aqui, né? Eu sinto saudade de Caldeon. Do que você tem saudade? Uma cidade é tão linda e aberta. Ela incentiva o comércio e abraça as novas ideias. Nossa, que bom. Sempre tinha algo novo e empolgante para se ver ou ouvir. Ó, bonito esse negócio. Poder arcano. Só estou estando, só, mano. Estultício, mesmo que imbecilidades. Ah, tá. Entendi. Gente, meu bruxinho um dia vai ter uma armadura muito foda, porque até agora... Me desculpa, mano. Muito feinho eu, mano. Não estou gostando, não. Bruxo? Ah, eu sou um bruxinho. Não sou... Arcanista é um bruxo. É tipo Harry Potter, velho. Não usa varinha? Não está com a magia? Então é um bruxo. É um bruxinho. Guarda-ombros. Uhum, uhum. Está uma exploradinha, né? Que ninguém é de ferro, mano. Eita, pareceu uma caveira do demônio. Toma, toma, toma. Caralho, mais? Preciso de poder arcano. Mano, meu poder arcano está acabando muito rápido. Muito triste isso. A única coisa que presta nesse jogo é a dublagem, cara. Cara, é muito hardcore, né? Banheiro bruxo 14, Dudu bruxo 7. Uhum, uhum. Terremoto. Resistir é inútil. Branda Varda. Caralho, olha a vida contra o tomante agora. Preciso de mais tempo. Caralho, estou sempre sem... Ai! Morre, tiozão. Caralho, mano. Os caras estão fortes agora, hein? Morre, tio. Aí, nosso orbe. Pegamos. Então, pegamos os dois. Ah, foi muito rápido isso. Focos colocados nos pedestais. Vixe, agora a gente vai ter que botar nos bagulho lá. Ele sabe que no hard perde o boneco? É, perde, né? A Lairman falou que nosso povo sobreviveria à batalha, mas eu vi a verdade nos olhos dele. Por que ele me mandou o guarda-foco da honra? Aqueles monstros estão matando meu povo na floresta e não há nada que eu possa fazer para detê-los. Ah! Cara, se deletar meu char também, você está ligado que eu não morro, né? Nesse jogo. Então, assim... Uma pena, né? Char, eu vou voltar para a cidade e deletar uns itens. Eu vou para outro mundo, gente? Tipo, eu vou ficar só nesse mundo aqui, tipo, para sempre. Ou eu vou para outra cidade que seja, sei lá, não seja a Tristran. Vai? Ah, tá. Não, só aleatório mesmo. Ah! Oi, essa armadura! Nenhum medo de vender sem querer, fazendo melhor caminho, hein? E essa calcinha? Uma bosta, mano. E essa sombreira? E essa perna? Cara, a perna vale a pena, hein? Hum... Não, isso daqui é uma bosta. Livrinho? Livrinho? Não, o meu é melhor. Não, não. Estou com umas gemas, finalmente. Dá para eu botar na minha cabeça, hein? Reduz o custo de todos os recursos em 3,5. O que é recurso? É tipo, mano, essas porra. Esse livrinho aqui é uma bosta. Essa calcinha aqui? Vou perder 3% de dano. Não, não vale a pena, não. Olha a minha roupa, que da hora! Eu estou ficando bonito pela primeira vez. E esse cintinho aqui? Não, vou... E esse anel? Não, não. Puta, eu podia ter que... Chat, eu esqueci que dava para botar no meu parceiro, mano. Eu deletei os anéis. Deixa eu ver meu parceiro. O que eu posso botar nele? Esqueci, mano, do meu parça, velho. Pelo amor de Deus. Vocês nem me avisam, mano. O que eu posso botar no meu parça, mano? Ah, não pode. Não pode. Por quê? Ah, porque é para arcanista, isso. E a sombreira aqui do meu parça, mano? Ah, é a calcinha do meu parça, mano. Vou falar a verdade para vocês. Eu estou com a maior preguiça de ver o que é que o meu parça precisa. Ah, não. Ele precisa de perna. Vamos botar. Ah, o que mais que o meu parça precisa? Acho que eu não posso dar mais nada para o meu parça, né? Preciso de uma luva. Um pescoço. Nossa, eu fiquei mal bonito agora, cara, meu personagem. Vocês viram? As gemas, não. As gemas eu vou guardar. Depois eu boto. Eu não vou botar essa, não, porque eu achei meio bota. Ai, desculpa. Guardar as gemas. Depois eu boto. O que é isso aqui? Au. Chate, chate. Tamo bem por hoje, hein? Vai ter dois parça? Não, tem um parça só. Pô, minha roupinha está bonitinha, né, mano? Tamo bem por hoje. Livezinha foi long, hein, mano? Quase oito horinha. Na verdade, vai dar oito horinha, né? Ai! Nossa, mano. Jogamos roquetinho. Diablinho. Que nem ia jogar, na verdade. Falar para vocês, mano. Tenho que vontade de falar. Ah, vamos. Foda-se. Interessante, cara. Será que eu vou jogar mais em live e terminar? Podemos, né? Será que vai demorar muito? Não sei, mano. Eu me diverti. Não vou mentir, mano. É só sair, né? Eu sair do jogo. E aí... E aí... Obrigado.